A segunda-feira ocorreu uma grande alma sobre os juradores 65 anos por a presença de sete juradores integrantes da Sessão Federal e da Ciudad e também integrantes da Prefeitura Municipal. Assim, o que não passou da forma que a gente tem que reúne ou a grande outra forma que a gente vai começar agora com a ter a chance da gente que está aí, talvez, parece que a gente tem a criação de uma coisa, para poder uma criação e sim o que pode fazer de ter isso. Eu tenho que ver que a gente tem quase um número de pessoas em relação a uma tentação que não está passando a gente, a única coisa que vai ver essa linda reteação de cinco anos para a gente, que é só que a gente tem, ou não a gente que tem o que faz isso que sabe, o que é a sustentação do uso da reedição, o que é o que é que Deu de cidadãos passados pela operação da nossa cidade, mas eles sabem que foram preparados dois de cidadãos e cidadãos e cidadãos. Agora, a gente fica preocupada com o que já foi. E está formando a decisão de fazer os dois de cidadãos e os dois de cidadãos. Parece que o passado é que tem que fazer isso, só que o povo ainda tem que esperar, sem existir os dois de cidadãos e cidadãos. Agora, os dois de cidadãos e os dois de cidadãos e os dois de cidadãos permanentes! os meus tênis, 반�os o meu ser, eu somos videoconiosos, mas os meus foram fortes, eu só tenho um caminho que a gente tem que é prioridades que a gente tem um papel do segundo que eu estou falando , mas como é que eu estou falando, mais onde eu estou com a gente, estou falando, eu coloco de um tema, eu fiz o mesmo tempo, eu estou com o nome na cidade de casa, eu sei que você está no dia para o dia, eu estou com o dia para o dia, é fracoalho, amando um dia deuppos do meu ser, mas é a vida da vida eu estou com a relação com o dia, eu vou falar no dia, Obrigado. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.